Música Ó, ó, é tipo assim, improvisado, pra quebrar esse retardado Você tá ligado que você não improvisa Sua cena é feia, camisa da aldeia Você vai sair pior que o esqueleto na sua camisa Então, você tá ligado mesmo que é constante Tá com coca, você não é representante Então, você tá ligado que eu consto representante da aldeia Onde socorra os monstros, então Você tá ligado, é a escolha Só que você se perde do Naruto dentro da aldeia da folha Então, não adianta mesmo que a folha é diferente Ganha mais aquele que pensa menos pequeno Porque nesse contexto, menos pequeno faz sentido Mas só que seu talento mais maior de grande ainda tá escondido Caralho, você tá violento Vai, você, você, agora é você Tito na voz É o Tito O seu talento, você não investe Você falou até de desenho, te mata e relato em arte rupestre Mas tudo bem, você não pega essa Se é pra fazer freestyle, mano, o Tito aqui arremessa Falou de índio da aldeia, é ruim, não se toca Sua cabeça não é oca, sua cabeça é oca Sua ideia é pouca, do seu freestyle o Tito não gosta Você tá ligado, eu apresento uma boa proposta Mano, rimando, sua situação se agrava Com certeza na minha frente você trava Até porque, meu mano, eu te mato com o feitiço de abracadabra Se é ruim, não sustenta suas palavras Igual na quadra, aqui eu chego todo dia O mano é ruim, sempre vem querer puxar pederastia Só que você só manda rima véia E eu não preciso disso pra conquistar a plateia E aí família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imãs do Refel Barulho pra quem gostou das imãs do Tito Tito 1x0, Tito recomeça 1x0 Não leva pro pessoal, parceiro Eu não deixo falha É só uma instrução pra você continuar ganhando batalha Até porque, rimando, eu tenho proceder Não quero falar pederastia e manchar o rap de SP Até porque, meu mano, aqui é a proposta Tá ligado, pode crer Na minha frente cê é um bosta, isso é ataque Tá ligado, pode crer, não sou esterco Eu tenho que atacar nessa porra, senão eu perco Então, é só punchline que aqui é por minuto Faço freestyle que é mais absoluto Falei até de absoluto Te spank qualquer atributo Te mata, sua família fica até de luto É isso que eu faço desse jeito Por isso, na batalha, na humildade Eu conquisto o meu respeito É isso mesmo, parceiro Eu rima igual o skunk Eu tô na disposição de derrubar o Refel do ranking Sai da roupa do ranking Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Agora vai tensão Mano, ae Oh, cê vacilão aqui sem hipocrisia Me dizem que momento do round eu te falei, pederastia Já veio com as decorado, NFK, CM, sem tinto Tudo cê leva por trás Ae, não pode te falar mais nada Que tudo é motivo de gerar piada Ae, minha mente é oca, assim que vai Ae, minha mente é oca, atualizada Na quebrada tem wi-fi Então, cê tá ligado mesmo que é aldeia feia Cê tá ligado que cê perde aqui nessa ceia Tirar eu do ranking, moleque, cê nem sagaz Cê quer me tirar do ranking, então treina muito mais Treina todas as suas decoradas, suas respostas Todos os seus ataques, que atetua suas propostas Treina suas rimas decoradas, que tá exposta Treina sua sagatividade, pra sua rima não ser bosta Porra, meu, essa pegou no coração Ae, família, vamos pra votação aí na humildade Barulho pra quem gostou das rimas do Tito Barulho pras rimas do Refel E quem que é terceiro grito, o que? Soq! Deixa eu voltar mais um pouco, vocês dois daí Começa Bagus, bagus, todo mundo! Coloca quatro, né? Eu coloquei quatro, Tito Você colocou dois, coloquei quatro E aí? E aí? Cadê começa? Você? Eu ou né? Relaxa, relaxa Aê, tá bom agora meu? Biquinho, bagunce todo, they're out de pró-ódio, os caras do Hippopai Matando Hippopai então! Vamos, vamos, já foi! Hippopai, Hippopai Na moral, você vai levar um sacode, abracadabra porque você tá muito envolvido a Harry Potter. Mano, pode pá, aqui no Free, ele senta e fala Vingar do Leviossa pra vara subir. Não caia na sua pederastia de novo, rimando você baba ovo. Até porque eu sou consciente, eu não preciso treinar mais porque eu já tô fazendo muito pessoalmente. Muito pessoalmente na moral, muito pessoalmente porque primeiro a vitória é pessoal. Então você tá ligado, morre a esmo, de que adianta a vitória ser pessoal e o burro perder sempre pra si mesmo. Cê manda mal, vai se ferrar, pode ser pouco já o suficiente pra poder te superar. É isso que é a fita que eu faço desde cedo, pra batalhar com o reféu o Tita nunca teve medo. Nunca teve medo então se enquadra, nunca teve medo, sempre leva pau igualzinho na quadra. Então cê tá ligado na disputa, minha família não tá de luta, a disposição dela é de luta. Ae, eu mando improvisado, eu sempre perco, mas não é você que não consegue manter o resultado. Até porque rimando eu não faço pose, tava ganhando eu vou quebrar esse tabu hoje. Eu não mantenho resultado sem hipocrisia, que eu sou ser humano, tô disposto a melhorar a cada dia. Então eu falo pra você aqui na rima, seja humilde e nunca cuspa pra cima. Não cuspa pra cima eu vou me dedicando, eu tenho humildade, mas não, a cada dia eu vou me superando. Cê tá ligado eu vou me superando e não me esqueço de ninguém, cê sabe que aqui eu vou além. E ae família, vamos pra votação, barulho pra quem gostou das rimas do Refel. Barulho pras rimas do Tito. Mais uma vez pra confirmar. Barulho pro Refel. Barulho pro Tito. Levanta a mão pro Refel aí rapaziada, uma mão só hein. É a mão, não os dedos porra. Ae pode baixar, levanta a mão pro Tito aí na humildade. Ae deu o Refel pra mim.